Programa Clique Noite, oferecimento, Open Negócios Imobiliários, movidos pela excelência, Panificadora Kennedy, há 40 anos, a primeira boutique de pães e doces do ABC, Assisa, Associação Comercial e Industrial de Santo André, Reluma Construtora e Incorporadora. E o Clique Noite é mais uma edição do Conexão Assisa. Hoje a gente volta a falar sobre a assinatura do convênio da Câmara de Mediação e Arbitragem aqui da Assisa. No último programa nós conversamos com o pessoal da OAB, com o pessoal da CBMAI, que é a Confederação Brasileira da Câmara de Mediação e Arbitragem e Empresarial. Bom dia, meus queridos amigos. Evenson, bom dia. Novamente a gente fala um pouco mais sobre a Câmara de Mediação e Arbitragem da Assisa nessa parceria inédita. Vocês são pioneiros através da Câmara de Mediação e Arbitragem. Exatamente. Edmir, obrigado aqui mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com você e para todo mundo aí que está nos vendo aqui no ABC e no mundo, né? Porque vai para a internet isso aqui e vai para tudo quanto é lugar. A Assisa, a Câmara de Mediação e Arbitragem da Assisa, que ela existe desde 2009, ela foi a primeira Câmara do Brasil a assinar um convênio com a OAB. E foi a primeira Câmara do Brasil também a assinar convênio com o Cresce, né? Que é para poder oferecer para o nosso associado aqui de Santo André e também para todos os empresários do Grande ABC, essa fantástica possibilidade de poder resolver qualquer conflito, praticamente todos os conflitos, com velocidade e com... e você ter uma garantia, uma segurança de que ninguém vai saber o que... confidencialidade também, porque é uma... é um outro diferencial. Hoje na Justiça, no Fórum, todos os processos são abertos, né? Aqui na Câmara de Mediação, ninguém vai saber que você teve um problema. é inviolável, você tem que segurar, você tem regras, a sala é fechada, os documentos são guardados, você não pode, é totalmente seguro, ninguém fica sabendo que ocorreu um conflito. Já existe há muito tempo e ninguém sabe que as empresas utilizam aqui. E com agilidade, com a rapidez que uma Câmara de Mediação e Arbitragem oferece, né? É isso mesmo, você resolve os conflitos com uma velocidade em comparação com a Justiça comum, quer dizer, não dá para comparar, né? Coisa que leva anos e anos, aqui vai levar no máximo meses. No máximo meses e olhe lá, se levar tanto tempo ainda. Doutor Rubens, muito bom dia, fale para o nosso público a importância dessa assinatura, desse convenio, dessa parceria envolvendo todo o setor imobiliário da região com a Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial Industrial de Santo André. Bom dia a todos. É muito importante, no ponto de vista da agilidade, como disse o nosso presidente aqui da CISA, porque os processos judiciais demoram muito. Você tem conflitos que levam anos para serem resolvidos. E aqui resolve-se rápido. E o presidente do Cresce tem, na verdade, defendido muito essa arbitragem, ou seja, a mediação, esse convênio, porque faz muito bem para os corretores de imóveis. E o convênio veio nos ajudar, porque, na verdade, a CISA abriu as portas para o Cresce, a gente já fez algumas palestras, curso de oratória aqui com a doutora Carmen, já fizemos palestra com o nosso presidente e veio nos ajudar muito com relação a isso. Então, na verdade, é assim, é um convênio muito aproveitável. Doutor Maida, bom dia. Bom dia. Claro, como vice-presidente da estação dos advogados do Rio Grande do EBC, é importante também a sua citação, a sua avaliação sobre a assinatura desse convênio, envolvendo as quatro entidades que, além da CBMAI, temos também a OAB presente hoje. Sim. A Associação dos Advogados não poderia estar fora desse grande pool que vai ser criado, está sendo criado, com a ponteira do nosso querido Doutor, que nos chamou para que a gente possa vir a dar para o empresariado, tanto da área industrial como comercial, uma possibilidade de agilização dos seus conflitos. Os conflitos na área de indústria e comércio, dentro do fórum, eu posso dizer que sou atuante, são conflitos que duram anos, décadas, e aqui se resolve em meses. E não existe dúvida sobre a qualidade dos conciliadores e dos mediadores que estão trabalhando aqui. Nós não poderíamos estar fora disso. Quero agradecer demais a todos que estão conosco aqui, e pelos advogados do Grande ABC, eu posso dizer, estamos acertando. Esse é o caminho, a mediação e a conciliação é o caminho para uma justiça mais rápida. Évenson Douto, doutor Rubens, doutor Maida, hoje no Conexo Assis, aqui na Associação Comercial e Industrial de Santo André. A gente volta na próxima semana. Até lá. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Promoção de aniversário COPE. Daqui, ó. Né, não? Palmeirinha? Isso mesmo. Aqui na COPE, todos os nossos amiguinhos saem ganhando. Concorda a prêmios e ainda ajuda a sua comunidade. Tem cozinha nova, vale e compra, carro zero toda semana. Muitos prêmios, a vovó mais simpática da TV. E uma receita que todos os amiguinhos saem ganhando. Essa promoção é daqui, ó. A Open Negócios Imobiliários apresenta o Vértice Residencial, o novo empreendimento do bairro Casa Branca, com a tradição e qualidade da Reluma Construtora. Apartamento com dois auditórios em uma das melhores plantas de Santo André. Um condomínio para toda a família. Com piscinas adulto e infantil, sala fitness, churrasqueira com forno de pizza, salão de festas e de jogos, quadra recreativa e muito mais. Visite o modelo decorado e confira as obras em ritmo acelerado. Open Negócios Imobiliários. Movidos pela excelência. Como é difícil achar um lugar certo para comprar um carro. Preciso ajudar o meu amo. Já sei. São mais de 3 mil ofertas esperando por você. Muita variedade, comodidade e segurança com o melhor atendimento num único lugar. Auto Shopping Global. Aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000 em Santo André. Acesse o nosso site, autoshoppingglobal.com.br e baixe nosso aplicativo. A gente está aqui no espaço em show do Bruno e Marrone. Olha quem está aqui do nosso lado, o Dan Estuba hoje, acompanhando esse show. Vai falar um pouquinho também do nosso parceiro, que é a Patreana com o Estilo. Como é que você está, Dan? Boa noite. Muito bom conhecê-lo pessoalmente. Obrigado. Obrigado. Bom estar em Santo André. Bom estar nessa história aqui. Um show incrível. Lançamento incrível. Bom ter bons parceiros. Não só porque agrega a tua imagem, mas é porque é bom conhecer gente legal. Que bacana. Gosta do Bruno e Marrone. Você curte que tipo de música? Eu gosto de tudo, cara. Eu gosto de tudo. Não tenho preconceito algum. Adoro música. Cada hora estou ouvindo uma coisa. E aí os caras são ícones aí, né? São figuraças. São figuraças. Você transita numa área, você foi para o esporte, foi um programa de treinamento na Band, como ator que é já conhecido na Globo Cinema. Fala um pouquinho para a gente dessa sua vertente. Você faz o que aparecer, né? E faz muito bem feito, Dan. Obrigado. Adorava a tua participação no Bola da Vez nesse PN. Show de bola. Agora como a Eugênio na novela, legal também. É, a minha formação é de ator, né? Eu estudei para isso. Minha paixão inicial, quando o moleque era ser ator. E eu mesmo tinha muita dificuldade de me imaginar fazendo outra coisa. Mas é quando eu pintou o convite para ser apresentador, primeiro na Globo. Quer dizer, primeiro eu tive uma ideia de rádio. Comecei a fazer um programa de rádio, que já dura 11 anos na CBN, com os amigos. Mas era uma coisa despretensiosa, que acabou ganhando prêmio, virando uma coisa super legal. Mas era eu brincando ali. Quando a Fátima Bernardes me ligou e falou, ó, venha me substituir, quando eu estou nas férias. Eu, primeiro, achei que era trote. Depois, aí foi um susto, uma coisa. Pô, será que dá para ser apresentador mesmo? E foi uma coisa que eu, pô, fiquei feliz e foi um desafio muito legal. Depois fui para a Band fazer o CQC, que era um outro desafio, numa outra emissora. Foi a primeira vez que eu trabalhei fora da Globo, né? E aí fui fazer o Bola da Vez também. Daí já era uma coisa de ter uma paixão por futebol. Estava em São Paulo, porque a Band é aí em São Paulo. Então, tinha uns dias livres, eu sei que essa era segunda-feira. Tinha um outro dia que trabalhava na pauta ali do programa, mas sobrava tempo. Falei, vamos mexer com futebol, a espinha é do lado de casa. Fui, propus o programa para eles, rolou. E é o que você está falando. Todo mundo que gosta de futebol, gostava do programa. Porque eu fazia com muita paixão. Eu adoro os caras, tenho curiosidade sobre a carreira e tal. Então, foi isso. Foi viver um pouco o sonho. Acho que a melhor resposta é essa. Viver um pouco o sonho. Minha mãe que brinca comigo que eu sou um pouco homem-aranha, assim. Se estão em soltar um, eu pego o olho. Tem que estar trabalhando, tem que estar trabalhando. Que é um pouco, inclusive, o perfil do Eugênio. Não é a história do escritório de direito. Não é um pouco isso, não é? Ele teve uma dificuldade de mudar de carreira. Ele é todo mais travado, mais sério do que eu. O Eugênio é bem diferente de mim. Medo de mudar de profissão, medo de seguir a sua felicidade. Eu não. Eu, pelo contrário. Desde moleque, fui ser feliz. Tive um problema com meus pais. Meus pais queriam que eu fosse engenheiro. E eu fui ser ator. Então, já foi um rompimento. Já era a minha felicidade. Depois disso, fui fazer outras coisas. Eu acho que a vida é curta. E que você tem que viver aquilo que, se você puder, é claro, na medida do possível, da tua possibilidade, viver o teu sonho. Ser feliz é uma obrigação. Então, é isso para mim. Como é que está vivendo esse papel com o Eugênio, Ivana, Ivã, essa coisa toda, que isso, é claro, é o assunto que hoje todo mundo comenta. É até gravidez agora. Então, rapaz, como é que é tudo isso? Gravei agora segunda-feira, né? Nós estamos aqui numa quinta, gravei na segunda. Porque vocês pegam um papel, né? E, de repente, pegam uma passagem dessa no texto, e falam, meu Deus, ela vai ser homem, mulher, essa coisa toda. E você tem que interpretar tudo isso. Como é que você analisa tudo isso aí? Quando chegou o texto para mim, o sinopse, né? A sinopse é aquela primeira. Quando a autora fala para você o que vai ser a novela e tal, chegou a sinopse, eu li, falei, ah, é caso extraconjugal, tal, 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 tal. Já estava tudo ali. E daí tinha essa questão da transexualidade. É um assunto que eu sabia um pouco, mas eu não sabia profundamente. Eu fui, então, encontrar pessoas, e acabou até virando um mini programinha que eu botei no Instagram, botei no Facebook, o G1, o G Show, agora também botou, a Globo abraçou o projeto, que eu entrevistei e acabei filmando essas entrevistas. Porque eu aprendi tanto com essas pessoas... Você foi atrás para... Para conhecer, para poder fazer melhor o papel. Se não, se não, eu ia fazer o papel sem saber. Aí você faz pela metade. Então, era legal saber o que está rolando, para eu saber, estar com os dois pés no chão, saber qual é a emoção. É claro que o gênio sabe menos do que eu, mas ele vai atrás, ele vai ler e tal. Mas o ator precisa saber. Então, eu fui encontrar as pessoas, fui ler textos, mas eu faço isso sempre, sempre que eu posso. É muito legal você poder viver outras vidas, porque elas te ensinam, né? Sim, sim. Só para a gente encerrar. Estamos falando da novela, enfim. Vem aí de novo alguma coisa de esporte? Como é que você pensa em 2018? O que passa pelos projetos e propostas? Muitas, com certeza. Puxa, ainda bem, cara. Muitas, realmente. Então, eu não sei te responder, sendo bem honesto com você. Porque há propostas de dois canais de TV abertos para contrato, para situações completamente diferentes, né? De tipos de trabalho diferentes. A possibilidade de continuar na Rede Globo, de fazer outra novela. Possibilidades mil, também a possibilidade de ficar só com o teatro, né? Eu tenho uma peça. E a FN de novo, alguma coisa naquele sentido, tipo bola da vez? É, ou, sei lá, Sport TV. Mas você comentava com uma coerência. Que é difícil ter alguém que vive só de esporte, né? Isso que é o bacana de tudo. É, eu gosto, eu gosto mesmo. Então, curiosidade dos caras. E acho que também, você pega um cara que é fora da galera, sempre vai ter uma visão diferente, um jeito diferente de falar. E tem uma coisa que você vai saber bem também. Quem vive muito de esporte tem medo, às vezes, de falar mal ou de criticar. Porque tem medo que aquele cara não volte para dar entrevista amanhã. Então, se você fala numa boa, fala com honestidade, com verdade, o cara volta, mesmo que seja uma crítica. Mas, às vezes, a pessoa que está dentro do esporte não faz isso. Então, para mim, foi muito legal poder dar a minha opinião sem medo. Agora, eu quero fazer uma coisa de esporte. Vamos ver o que rola. Não está fechado ainda. Por isso, eu sou supercioso, né? Eu só falo das coisas que eu fechei o contrato. Mas é importante, a gente divulga muito. O pessoal fica de olho, é bom, às vezes, guardar, se fechar um pouquinho, né? É bom, é supercioso, é muita energia de todo lado. E a escolha é 70% da minha profissão. Se você não deixar que os outros escolham por você, e você escolher realmente um caminho bacana, né? Que nem está fazendo a força do querer. Foi uma escolha, e uma escolha que eu estou, porra, alegrão de ter feito, entendeu? Depois desse bate-papo, a gente não tem dúvida que o que ele escolher para 2018 vai viver o sonho, é isso mesmo, que é algo que você quer do fundo do coração. Isso é muito legal. É isso mesmo. Obrigado pelo carinho. Ótimo evento. Valeu. É como eu digo sempre, o que eu faço é o que eu sou. É isso aí. Parabéns. E eu sou o que eu faço. Valeu. Essência, essência. Isso que é importante. Obrigado pelo carinho. Parabéns. Vem a saborear o melhor da gastronomia libanesa aqui em São Bernardo do Campo, no restaurante Folha de Ova. Você vai encontrar o tradicional buffet de saladas e pratos quentes, rodízio de esfirras e muito mais. Inclusive aos sábados, no jantar Dança do Ventre. Estamos abertos todos os dias dentro do Golden Square Shopping. O encontro perfeito do bom gosto, sabores especiais e bons momentos. A Homeoflora, farmácia de homeopatia e produtos naturais, possui ampla linha de suplementos alimentares 100% natural. E o exclusivo Macaçaí, extraído da combinação única da maca do Peru e o açaí da Amazônia, o Macaçaí é produzido nas modernas instalações do laboratório da Homeoflora. É rico em ferro, magnésio e ajuda no desenvolvimento ósseo, no aumento da resistência, energia e função sexual. Conheça o Macaçaí e defenda seu organismo contra os radicais livres. Homeoflora, a natureza a favor do seu bem-estar. A Open Negócios Imobiliários apresenta o Vértice Residencial, o novo empreendimento do bairro Casa Branca, com a tradição e qualidade da Reluma Construtora. Apartamento com dois auditórios em uma das melhores plantas de Santo André, um condomínio para toda a família. Com piscinas adulto e infantil, sala fitness, churrasqueira com forno de pizza, salão de festas e de jogos, quadra recreativa e muito mais. Visite o modelo decorado e confira as obras em ritmo acelerado. Open Negócios Imobiliários, movidos pela excelência. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Promoção de aniversário COPE. Daqui, ó. Não é não? Palmirinha? Isso mesmo. Aqui na COPE, todos os nossos amiguinhos saem ganhando. Concorra a prêmios e ainda ajuda a sua comunidade. Tem cozinha nova, vale compra, caro zero toda semana. Muitos prêmios. A vovó mais simpática da TV. E uma receita que todos os amiguinhos saem ganhando. Essa promoção é daqui, ó. E a gente conversa agora com a Claudine Freitas. Minha querida Claudinha, que é a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Diadema. Quero dar um beijão na minha amiga. Como é que você tá? Tô ótima. Tá, né? Esse ano a gente tá aqui arrasando, fazendo um monte de coisa. No passado vocês também estiveram? Nós estivemos como convidadas pro coquetel. Ok. Aí eu não tinha voluntárias pra tá fazendo artesanato. Ok. Em compensação, esse ano a gente vai ter o dia 28, 29, 30 e 31 com as nossas coisas aqui. Aí se prepararam pra poder trazer um monte de peça bacana. Muitas coisas lindas. As meninas do artesanato arrasaram. Tá sendo muito legal. Que bacana. O que, por exemplo, que nós temos de 28 a 31 de outubro aqui no Gran Plaza Shopping, no espaço voltado a outubro rosa. O que? O que? Conta pra gente. Vou falar só um, tá? O guarda-chuva azul, que é voltado já pro novembro, pra lembrar a prevenção do homem, né? Porque é novembro azul, né? Novembro azul. Acabou outubro rosa, vai começar novembro azul e vocês continuam com quem? Continuamos mais um mês. Mais um mês. Mais um mês. Outubro rosa, porque cada entidade fez uma coisa diferente. Isso. Então nós fizemos o guarda-chuva. E o que mais vocês vão trazer de peça? Ah, artesanato. Vamos aproveitar pra divulgar. Artesanato, toalhas, vai ter bolsas de retalhos, mas com feltro. Bastante Papai Noel. Chá, evidentemente. Natal já tá aí na porta. Já tô fazendo a linha, já, né? Não tem como fugir, então... Fala pra gente a importância do Gran Plaza nessa parceria com as sete entidades engajadas aqui do ABC, pra gente divulgar ainda mais outro problema. Olha, a importância é realmente trazer a conscientização pra população que elas precisam, principalmente a população feminina, que ela precisa se tocar, que não é só outubro que se cuida, é o ano inteiro, mas outubro é rosa. Então, outubro eu vou me tocar, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar do meu corpo. Então, é isso que eu fico, assim, com bastante intenção que aconteça, que a mulher se toque. E como é que tá o trabalho em Diadema? Fantástico. A gente agora, com o apoio total da Prefeitura, a gente fez um lançamento segunda-feira com 300 pessoas, dentro dessas pessoas nós tivemos um trabalho de conscientização com aquelas que estavam ali dentro, junto com palestras com médicos, o grupo da terceira idade nos ajudou bastante. Outra coisa legal pra falar que dia 22 é a nossa caminhada, junto com algumas entidades lá, privadas, de Diadema, junto com a Prefeitura também, o apoio da Prefeitura. Esperamos levar esse ano pelo menos umas 1.500 pessoas. Que bom, que bom. Clique Noite, Grand Plaza Shopping, hoje abertura oficial. Claro que o evento vai até 31 de outubro, você pode vir qualquer dia participar, comprar, precisar, apoiar e ajudar a divulgar, principalmente, o autoexame, que é muito, muito, muito importante. Clique Noite, Clique Noite, Clique Noite, vem pra cá, Clique Noite, no Grand Plaza Shopping. Estou com a Diva Bartolo, que é a presidente da Rede Feminina em Combate ao Câncer de Ribeirão Pires. Eu quero um beijo. Eu vi que você estava olhando a entrevista, a gente conversando, a gente precisa falar bastante, né, Diva? Boa noite. Precisa, boa noite. Precisa falar, precisa divulgar esse assunto. Precisa, é uma causa muito importante, né? Então a gente, quanto mais divulgar, melhor. Sem dúvida. E como é que está lá em Ribeirão? Como é que é o trabalho lá nessa cidade querida de Ribeirão Pires? Bom, Ribeirão Pires, a Rede Feminina Nossa ainda é a caçulinha, né? É a mais novinha, né, Diva? A caçulinha de todas. Tem mais ou menos um ano, estamos começando a desenvolver um trabalho maior agora, esse ano, né? Com o apoio das outras entidades que já estão formadas há bastante, tem dúvida que o trabalho, ó, vai ser rapidinho, a coisa vai pegar lá, né? Graças a Deus, tem bastante apoio. Não, na verdade, infelizmente, deveria não ter ninguém, né? Seria ótimo se não tivesse nenhuma paciente, mas não é a nossa realidade, né, Diva? Não é a realidade. Você sabe que o câncer hoje em dia está, assim, se alastrando cada vez mais, né? E não só o câncer de mama, mas todo tipo de câncer. A gente sabe do que acontece, destrói família, é muito difícil. E eu, assim, eu tive uma experiência bastante triste, né, porque já com a rede montada, de repente, vem a minha filha, de, assim, 39 anos, e chega com o resultado, aquele... Tua menina, 39 anos, tá vendo? Olha o exemplo. Muita gente fala, não, quando é só o pessoal da melhor idade, tá aqui, olha. Minha filha, 39 anos, 39 anos, muito jovem, de repente, vem um resultado de câncer, né, na mama esquerda, a qual tira o chão da gente. Claro. E aí, como é que foi esse apoio que vocês fizeram? Como que está hoje? Vamos contar, é importante a gente falar. Hoje, graças a Deus, ela está fazendo um tratamento, né, conseguimos, assim, descobrir logo no começo, mas ela com um bebezinho muito novo, de dois anos, e a gente ficou desesperada com o resultado. Hoje, na cidade, nós estamos desenvolvendo um trabalho muito bom, eu trabalho dentro de um posto de saúde, aonde eu estou batendo em cima, entendeu? Está mostrando para ela, para a família, para a população, a importância. E não só, propriamente, não só o câncer de mama, de mulher, né, como de homem também, que a gente já descobriu, apalpando, dentro do consultório médico, a doutora chegar e falar, adivinha, corre, porque isso aqui é uma... A gente imagina que seja um câncer, e realmente era. Conscientização. Só para encerrar, a menina, a menina está bem, a filhona está bem? Graças a Deus, está ótima. Graças a Deus, graças a Deus. Grande beijo carinhoso, obrigado, viu, Diva? Obrigada. Que Deus ilumine o trabalho de vocês, Ribeirão Pires. Amém. Obrigada, obrigada mesmo. A Prefeitura de São Bernardo apresenta o Nota Mil, um programa que sorteia prêmios em dinheiro para quem pede nota fiscal de serviços. São 540 prêmios de mil reais cada um, e três super prêmios de 20 mil reais. Cada 100 reais em notas, vale um cupom. Quanto mais cupons, maior a chance de ganhar. Cadastre suas notas no site e concorra. Prefeitura de São Bernardo do Campo, cidade do trabalho. Promoção de aniversário COPE. Daqui, ó. Né, não? Palmeirinha? Isso mesmo. Aqui na COPE, todos os nossos amiguinhos saem ganhando. Concorra a prêmios e ainda ajuda a sua comunidade. Tem cozinha nova, vale compra, caro zero toda semana. Muitos prêmios, a vovó mais simpática da TV. E uma receita que todos os amiguinhos saem ganhando. Essa promoção é daqui, ó. Como é difícil achar um lugar certo para comprar um carro. Preciso ajudar o meu amo. Já sei. São mais de 3 mil ofertas esperando por você. Muita variedade, comodidade e segurança com o melhor atendimento num único lugar. Auto Shopping Global. Aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000, em Santo André. Acesse o nosso site, autoshoppingglobal.com.br e baixe nosso aplicativo. A Homeoflora, farmácia de homeopatia e produtos naturais, possui ampla linha de suplementos alimentares 100% natural. E o exclusivo Macaçaí. Extraído da combinação única da maca do Peru e o açaí da Amazônia, o Macaçaí é produzido nas modernas instalações do laboratório da Homeoflora. É rico em ferro, magnésio e ajuda no desenvolvimento ósseo, no aumento da resistência, energia e função sexual. Conheça o Macaçaí e defenda seu organismo contra os radicais livres. Homeoflora, a natureza a favor do seu bem-estar. E agora a gente conversa com a nossa querida companheira de TV+, a Mariana Fante, deixa eu ver, profissional de jornalismo, a melhor profissional de jornalismo da BC. Parabéns, Mari. Mais do que merecido, minha querida amiga, mais do que merecido. Boa noite. Boa noite, Edmir. Esse prêmio aqui, eu represento esse prêmio aqui em nome de toda a equipe da TV+, a BC, principalmente da equipe de jornalismo, equipe técnica, você que também está com a gente aqui há tanto tempo, e principalmente nosso diretor, o Carlos Carreiras, que acreditou em mim, que me deu a oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigada a todos vocês. Se a gente pensar alguns anos, quando você começou a carreira, você imaginava estar hoje recebendo um prêmio com o melhor profissional de toda a BC. Você está na TV o quê? Há dois anos? Jamais. Eu estou na TV há um ano e três meses. Olha a sua qualidade profissional. Há um ano, exato um ano atrás, eu vim no prêmio com o Carlos Carreiras, e ele falou, poxa, Mari, imagina que bacana se algum dia você estivesse nesse lugar. E sem dúvida nenhuma foi a oportunidade que a TV+, e todos os outros diretores e todos os outros diretores de veículos de comunicação do ABC, por quais eu passei nesses 11 anos, que me permitiram estar aqui hoje, mas em específico a TV+. Uma grande profissional, na frente da tela e nos bastidores. Parabéns, merecido, viu? Obrigado. Amiga, parabéns. Olha, se tem alguém nesta noite que merecia ganhar o prêmio, todos merecem, mas igual a ele, ninguém. Meu querido alemão, nosso Ricardo, parabéns. Que emoção, hein? Obrigado. Você merece. Fala pra gente, conta pra gente. Inclusive, vem aqui, Rodrigo, traz o Rodrigo aqui junto. Vem aqui junto, vem aqui junto. Traz o Rodrigo também, meu querido Rodrigo também, o premiário dessa noite está aqui. Melhor profissional de mídia. Conte pra gente a satisfação, o prazer de vocês dois, dois queridos amigos. Boa noite. Olha, Edmira, eu falo pra você, eu tô tremendo pra caramba. Você não faz ideia. Bota aqui, bota aqui. Edmira, eu tô tremendo muito. Olha, o meu coração bateu, você não faz ideia como tá batendo forte. Muito obrigado a todos vocês de casa. Meus amigos que também, eu tenho certeza, estão me vendo aí agora. Obrigado de coração. Fala pra gente, meu querido Rodrigo. Tudo bem, Didi? Tudo jóia? Parabéns. Parabéns também pro nosso amigo Ricardo. Como eu disse ali em cima, é lógico, é um prazer. Comentei agora há pouco, a gente tá saindo do ano difícil que foi 2016. A gente tá aqui em 2017, tá pagando por toda essa dificuldade. E como eu disse lá em cima, é um prêmio que assim, não vem pra mim. Eu ofereço aí pra minha equipe, pra Mariana, pro Giovanni, pra Maju e pro meu parceirinho, Rafael, que deve estar assistindo lá. Eu ofereço esse prêmio pra todos vocês, todos os amigos que votaram, os veículos, amigos, parceiros e tudo mais. Quero saber de vocês, o que representa esse prêmio pro segmento seu, meu querido Ricardo e o seu Rodrigo? Ai, Edmira. Representa a nossa vida, né? Porque na verdade, depende, é o nosso dia a dia. E você sabe qual é a batalha que é. A gente acorda cedo, batalha. A gente sempre vai levar o melhor, pra você que tá em casa. Tanto na revista, levar o melhor conteúdo, os melhores eventos. Também pro Edmir, também. Você sabe, o Edmir sabe a batalha que é também, de cobrir, levantar cedo. E estamos aí. O Rodriguinho também aí, de fazer as peças publicitárias, pra mostrar o cliente, as campanhas e divulgar o seu produto. Ai, Edmira, é o reconhecimento que eu falo pra você, cara. É muito gostoso. Vale a pena a produção. Olha, Edmira, não é por nada não, cara. Mas eu tô me sentindo, cara. Olha, é como se faz um gol, cara. Cara, a alegria e a vontade é um gol, cara. É comemoração, é um gol. O reconhecimento é deles, cara. É do público. É isso, maravilhoso. Beijo. Obrigado, Rodriguinho. Obrigado, Rodriguinho. Beleza, beleza. Obrigado.